Deixa de ser o que é da sua raiz, que é a tradição da poesia. Por isso eu cumprimento a todos os poetas que, por natureza, têm na sua mente a arte do transgredir por meio da palavra. E eu tenho a honra de poder, fiz aqui a oportunidade de entrevistar e agora poder também ler um pouco da biografia da poetisa Adriana Gama de Araújo, de São Luís do Maranhão, poeta, editora, professora brasileira, mestre em história, vencedora no ano de 2017, do terceiro festival Poemice de Poesia Falada e do primeiro festival maranhense de filosofia, categoria Aforismo Poema. Publicou em 2018, pela editora Ena Lux, seu primeiro livro de poesia, Mural de nuvens para dias de chuva. Mora em Raposa, município da Grande Índia de São Luís, é professora da rede pública municipal e estadual, publica seus textos desde 2010 no blog Pólen Radioativo, publicou em 2019 seu novo livro de poemas, Transito pelo Olho, pela Olho, Olho d'Água e de Sonhos. Deve ser a editora, né? Também. Portanto, esta é uma das homenageadas, Adriana Gama de Araújo, uma salva de palmas. Obrigado, Julimar, pela apresentação, né? Poderia ter... ...